E aí, tudo uma boa? Voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer um lindo biquíni bordado. A lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois todas as pedrarias vocês encontram na minha loja. Aqui no canal tem uma playlist só de moda praia e eu vou deixar a linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero no meu Instagram e se você fez um biquíni igual o meu, posta-me, marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você! Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar! Para esse modelo eu vou utilizar chatão engrampado redondo, vou utilizar arrozinho em dois tons de azul, um mais escuro e um mais claro. Vou utilizar pérola 5mm azulizado, pérola 6mm azul escuro, vou utilizar bola sextavada 6mm e balãozinho 6mm. Vou utilizar também linha nil e agulha de número 7 e uma tesoura para cortar o excesso de linha. Lembrando que esses materiais vocês encontram na minha loja, eu vou deixar a quantidade utilizada aqui abaixo na descrição do vídeo. Aqui, eu comecei fazendo duas marcações. Essa primeira marcação, ela tem 5cm, a contar aqui, ó, do finalzinho do bojo pra aqui, tem 5cm. Dessa primeira marcação pra segunda marcação, tem 4cm. Vou começar preenchendo essa marcação aqui de 4cm, que no total, dessa primeira marcação aqui pro final do bojo, dá 9cm no total. Então, já coloquei aqui a linha na minha agulha e já dei um nozinho na ponta. Vou vir aqui nessa marcação, vou dar um pequeno pontinho. Um pontinho leve, vou puxar, já tá aqui meu nozinho, vou dar mais um pequeno pontinho, vou pegar a minha linha e vou girar em volta da minha agulha de 3 a 4 vezes. Vou puxar, que eu já tenho o nozinho bem reforçado, vou entrar com a minha agulha aqui embaixo, saindo aqui em cima. Puxo e vou começar fazendo a aplicação do meu chatom engrampado. Então, vou passar aqui a minha agulha de um lado para o outro, vou puxar, vou posicionar o meu chatom aqui em cima dos meus nozinhos pra esconder, vou entrar, ó, bem rente e vou sair do outro lado, bem onde a minha linha está saindo. Então, ó, entro e puxo. Eu tenho bastante cuidado pra esses meus pontos, ó, não vazarem para o outro lado. Então, aqui eu vou passar mais uma vez por dentro do meu chatom, vou passar aqui por dentro do furinho, pra deixar esse chatom bem firme aqui no lugar. Agora, eu vou entrar aqui bem rente e vou jogar a minha agulha aqui pra lateral, pra entrar, ó, no outro furinho. Então, saí aqui do lado, vou puxar, passo a minha agulha por dentro do furinho lateral, saindo aqui do outro lado, vou entrar aqui bem rente ao chatom e vou voltar pro mesmo lado que eu tava, ó, pra passar novamente por dentro do meu furinho. Então, aqui eu passo novamente por dentro do furinho, puxo, aqui eu vou entrar bem rente ao meu chatom e já vou jogar a minha agulha logo mais aqui pra cima, pra começar a colocar a próxima pedraria. Então, eu já coloquei aqui, ó, puxo. A próxima pedraria que eu vou colocar vai ser um arrozinho, nesse tom de azul mais claro. Vou deixar a distância do meu arrozinho e vou voltar em direção onde a minha linha está saindo. Vou iniciar o meu ponto com uma trava, pra que ele fique bem reforçado. Ó, passo a minha agulha por dentro da pedraria novamente, com isso meu arrozinho tá bem preso. Agora, eu vou entrar, ó, rente ao meu arroz e já vou jogar pra lateral, onde eu vou colocar o próximo. Coloco mais um arrozinho aqui na minha agulha. Minha linha está saindo bem aqui, eu venho rente ao chatom, ó, dou um pontinho. E já jogo a minha agulha pra lateral, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Coloco mais um arrozinho aqui na minha agulha, deixo a distância da minha pedraria. E dou um pontinho para o lado, onde eu vou colocar o próximo. Então, vou puxar, deixa eu passar aqui a minha linha por cima. Puxo e já fixo no lugar. Vou colocar mais um arrozinho aqui na minha agulha. Vou deixar a distância e vou dar um pontinho para o lado, onde eu vou colocar o próximo. Puxo. Repito o processo, vou colocar mais um arrozinho aqui na minha agulha. E vou voltar agora, dando uma trava. Então, ó, eu deixo a distância do meu arrozinho e volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Puxo. Aqui eu passo a minha agulha por dentro do arrozinho novamente. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. Tá bem firme o meu arrozinho. Vou entrar bem rente e já vou jogar a agulha para o lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar, vou colocar mais um arrozinho aqui na minha agulha. Vou deixar a distância e vou jogar a minha agulha para o lado, para onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Vai ficar assim. Vou colocar o último arrozinho e já vou dar uma trava para que essa sequência de pedrarias, ela fique bem reforçada. Então, deixo a distância e volto em direção à minha linha inicial. Vou puxar. Passo a minha agulha novamente por dentro do arrozinho e puxo. As vezes, eu coloco um pouquinho de força quando eu pego o bojo, que de vez em quando eu tenho que pegar um pouquinho, para não ficar a pedraria só na malha e o bordado cair. Só que eu dou pontos, ó, leves que não passem para a parte de trás do meu biquíni, tá? Do meu bojo. Então, aqui eu vou para a próxima pedraria, que vai ser o balanzinho. Então, aqui eu vou entrar rente e já vou jogar bem aqui para o topo do meu biquíni, para começar com a próxima pedraria. A próxima pedraria vai ser esse balanzinho 6 milímetros. Eu sempre gosto de começar e finalizar dando uma trava, que é passar a linha por dentro da pedraria duas vezes. Então, tá aqui, ó. Primeiro ponto. Passo por dentro do meu arrozinho novamente. E aqui, ó, vou entrar bem rente e vou dar um pontinho à frente. Coloco um balanzinho na minha agulha. Deixo o espaço dele e dou um pequeno pontinho à frente. Dou um pontinho pequenininho. Deixa eu dar um maiorzinho aqui. Puxo. Deixa eu ajeitar. Coloco mais um balanzinho aqui na minha linha. Deixo o espaço dele e dou um pequeno pontinho à frente. Puxo. Já tô bem aqui no meio. Vou dar uma trava. Então, deixo o espaço do balão. E volto pra minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro do balanzinho novamente. Já dei uma trava. Entro bem rente. E dou um pequeno pontinho à frente. Coloco mais um balanzinho, dou um pequeno pontinho e puxo. Mais um balanzinho, um pequeno pontinho e puxo. Cheguei ao final, eu gosto de dar uma trava. Então, ó, eu deixo o espaço do balão e volto à minha agulha. Puxo, passo novamente por dentro desse balanzinho. E agora, eu vou colocar a próxima pedraria, que vai ser a pérola 6mm. Então, aqui, ó, eu já vou entrar aqui bem rente e já vou jogar a minha agulha aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Deixa eu ajeitar a minha linha. Aqui, eu vou colocar essa pérola 6mm entre os começos, deixando o espaço da pérola e dando uma trava. Volto, puxo. Passo a minha agulha por dentro dessa pérola. Deixa eu pegar aqui. Vou puxar. Aqui, ó, eu entro bem rente a pérola e dou um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Vou colocar mais uma pérola aqui na minha agulha. Vou deixar espaço dela e dar um pontinho à frente. Pego uma pérola, deixo o espaço dela e dou um pontinho à frente. Puxo, pego uma pérola, deixo o espaço dela e dou um pontinho à frente. Pronto. Tô bem aqui no meio do meu bordado. Vou dar uma trava pra afirmar bem. Então, tô aqui, ó. Coloco uma pérola na minha agulha e volto em direção à minha linha inicial. Puxo, passo a minha agulha por dentro dessa pérola. Vou entrar bem rente a ela e dou um pontinho à frente. Puxo, coloco uma pérola, deixo o espaço dela e dou um pontinho à frente. Pérola, espaço, pontinho à frente. Pérola, deixa eu ajeitar, espaço, pontinho à frente. Mais uma vez, pérola, espaço, pontinho à frente. Cheguei aqui no final e eu vou dar uma trava. Dou um ponto e eu volto com a minha agulha em direção à linha inicial. Volto, puxo, passo a minha agulha por dentro novamente e já vou jogar, ó, a minha linha aqui pro lado. Ó, vou entrar bem rente a essa pérola. Deixa eu ajeitar aqui. E já vou jogar aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Deixa eu ajeitar daqui pra cá. Tá ótimo. Vou puxar. Agora, eu vou utilizar essa bola azul irisada, tamanho 5 milímetros, tá aqui. Então, começo dando uma trava, como eu já ensinei. Volto em direção à minha linha. Isso me obriga a passar por dentro dessa pérola novamente. Puxo, vou entrar bem rente a essa pérola e dar um pequeno pontinho à frente. Deixa eu ajeitar aqui. Coloco mais uma pérola aqui na minha agulha. Dessa vez, eu vou só deixar o espaço e dar um pontinho à frente. Pérola, espaço, pontinho à frente. Puxo, pérola, espaço, pontinho à frente. Vamos lá. Pérola, espaço, pontinho à frente. Pronto, puxa. Vou colocar mais uma e agora eu vou dar uma trava pra ficar bem firme. Então, volto em direção à linha inicial. O segredo do bordado firme, ele está sempre na trava e não na força que você exerce sobre o bordado. Então, ó. Agora, eu vou entrar rente e dou um pequeno pontinho à frente. Coloco mais uma pérola aqui na minha linha, dou um pequeno pontinho e um espacinho pra frente. Então, pérola, espaço, eu pego um pouquinho do bojo e do tecido e dou um pontinho à frente. Então, pérola, espaço e o pontinho aqui pra frente. Então, vamos lá. Tô balançando toda a minha pedraria. Pérola, espaço e o pontinho aqui na frente. Pérola, espaço e pontinho. Mais uma vez, pérola, espaço e pontinho. Pronto, cheguei na última pérola, agora eu vou travar. Então, ó. Volto em direção à minha linha. Puxo e passo a minha agulha por dentro dessa pedraria novamente. Vai ficar assim. Vou entrar bem rente da minha pérola e já vou jogar a minha agulha aqui pra lateral, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Então, vou puxar. Minha próxima pedraria vai ser o arrozinho mais escuro. Vou dar o espaçamento que corresponda ao tamanho do meu arrozinho. E volto aqui pra minha linha inicial, pra dar uma trava. Então, puxo, volto com a minha linha por dentro da pedraria. Puxo. Entro bem rente ao meu arrozinho e já jogo a minha agulha aqui pra lateral, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar, coloco mais um arrozinho aqui na minha agulha, deixo o espaço e dou um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Vai ficar assim. Deixa eu apertar aqui. Coloco mais um arrozinho, deixo o espaço correspondente a ele e dou um pontinho para o lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar, coloco mais um arrozinho aqui na minha linha, vou deixar aqui o espaço que corresponda ao tamanho dele e dou um pontinho para o lado. Puxo, puxo, vai ficar assim. Agora, eu vou dar uma trava, vou deixar o espaço correspondente a essa pedraria e vou voltar pra minha linha inicial. Volto, puxo. E passo a minha agulha novamente por dentro dessa pedraria. Vou aproveitar que a minha linha está acabando e vou arrematar. Vou entrar bem rente aqui meu arrozinho e vou sair embaixo dele. Vou puxar. Bem aqui embaixo, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha, que tá bem firme aqui, e vou dar de três a quatro voltas ao redor da minha agulha. Vou puxar. Aqui, ó, já vem se formando vários nozinhos. Puxo. Entro bem rente, entro aqui embaixo do meu arrozinho e vou jogar a minha agulha aqui pra baixo da pérola lateral, que tá bem aqui na lateral. Vou puxar. Com isso, meu nozinho, ó, se esconde embaixo da pedraria. Deixa eu ver aqui. Agora, eu vou repetir o mesmo processo embaixo aqui da pérola. Já que é malha, a gente tem que reforçar bastante os nozinhos. Então, vou dar aqui, ó, um pequeno pontinho. Pego a minha linha, giro de três a quatro vezes em volta da minha agulha. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. Já se formou um nozinho bem reforçado aqui, ó. Agora, eu vou entrar embaixo dessa pérola e vou jogar a minha agulha para o outro lado. Puxo. E aqui, eu já posso cortar o excesso da minha linha. Para continuar o bordado, já coloquei um pedaço de linha na minha agulha. Já dei um nozinho na ponta. Vou entrar, ó, aqui por baixo de uma dessas pérolas. E já vou jogar a minha agulha bem para onde eu quero. Então, vou entrar aqui e sair bem aqui. Vou puxar. Quando eu puxo, o nozinho que está bem aqui, ó, na ponta da minha linha, já vai se esconder embaixo da pérola. Puxei. Aí, aqui, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou girar de três a quatro vezes a minha linha aqui na agulha. Vou puxar. Vou dar um pequeno pontinho e vou trazer a minha agulha, ó, bem rente aqui as pérolas. Que é onde eu vou começar a colocar o arrozinho. Então, vou puxar. Coloco um arrozinho na minha agulha. Deixo o espaço dele. E volto para dar uma trava. Lembra que eu começo e finalizo com uma trava. Puxo, passo a minha agulha por dentro do arrozinho novamente. Vou puxar. Vai ficar assim. Vou entrar com a minha agulha bem rente aqui, o meu arrozinho. E já vou jogar para a lateral, onde eu vou colocar o próximo. Coloco mais um arrozinho na minha agulha. Deixo o espaço dele. Entro e dou um pontinho para o lado. Puxo. Repito o processo. Arrozinho na agulha. Deixo o espaço dele. E dou um pontinho para o lado. Eu vou repetir esse processo em volta de todo esse meio arco que eu venho fazendo aqui. Vim repetindo o processo. Cheguei aqui no final. Vou colocar meu último arrozinho. E vou lembrar de travar. Lembrando também que nesse espaço aqui, eu dei umas duas travas, tá? Duas a três travas. E aqui, ó. Eu puxo e passo a minha agulha novamente por dentro desse arrozinho. Agora, eu vou entrar bem rente a essa pedraria. E já vou jogar a minha agulha aqui para a lateral, onde eu vou colocar a próxima. A próxima vai ser essa bola sextavada de seis milímetros. Então, eu deixo o espaço dela. Volto em direção à minha linha. Puxo. Passo a minha agulha novamente por dentro dela. Já dei uma trava. Vou entrar rente a essa pedraria. Vou dar um pequeno pontinho à frente. E vou colocar a próxima. Coloco mais uma bolinha, dou o espaço dela e um pontinho à frente. Puxo. Mais uma bolinha. O espaço dela e um pontinho à frente. Puxo. Vou colocar... Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vou colocar mais uma bolinha. Vou deixar o espaço dela e dar um pontinho à frente. Já coloquei três bolinhas. Agora, eu vou dar uma trava. Pego a bola, deixo o espaço dela e volto em direção à minha linha. Puxo. Passo a minha agulha mais uma vez por dentro dessa bolinha. Vou entrar bem rente a ela, dando um pequeno pontinho à frente. Coloco mais uma bolinha aqui na minha agulha. Deixo o espaço dela. Dou um pontinho à frente. E vou repetir esse mesmo processo. Deixa eu ajeitar aqui meu pontinho. E vou repetir esse mesmo processo até o final. Vim repetindo o processo. Cheguei aqui no final. Vou colocar a minha última bolinha e já vou dar uma trava. Como eu já mostrei pra vocês. Volto em direção à linha inicial. Puxo e passo a minha agulha novamente por dentro dessa bolinha. Veja que chegamos bem na marcação. Já tá bem clarinho. Que eu fiz com a caneta em gel. Então, já tá saindo. Mas é isso. Deu bem certinho a nossa distância. De cinco centímetros e quatro até aqui. Então, aqui, ó. Eu já vou jogar a minha agulha aqui pra lateral. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Que é um chatom engrampado, ó. Veja que o chatomzinho engrampado. Ele tem quatro furinhas. Fazendo uma cruzinha, ó. Passa aqui de um lado para o outro. E passa aqui, ó. De um lado para o outro. Tá vendo? Vou puxar. Vou posicionar o meu chatom aqui no lugar. Vou entrar bem rente dele. E vou voltar novamente pelo mesmo lado aqui, ó. Pra passar por dentro de cada furo duas vezes. Então, vou puxar. Aí, venho. Passo por dentro do furo novamente. Saio lá do outro lado. Puxo. Aqui, ó. Vou entrar bem rente. E vou jogar aqui pra baixo. Pra passar no próximo furo. Puxo. Vou entrar aqui de um lado. Saio do outro. Vou dar um pequeno pontinho. E jogo a minha agulha para o mesmo lado. Aqui, para o outro lado. Pera aí. Deixa eu soltar. Pronto. Saio aqui do outro lado. Puxo. Passo a minha agulha por dentro desse furinho novamente. E já vou jogar a minha linha bem aqui pro lado. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. A partir daqui, eu vou só repetir o mesmo processo. Então, no caso, ó. Vou colocar essa mesma sequência de arrozinho claro. Balãozinho. Pérola seis. Pérola cinco. Arrozinho escuro. E bola sextavada tamanho seis. Vai ficar assim, ó. Vou sempre fazendo a meia lua. Vou até a medida do bojo. Que é aqui. E venho, ó. Até topar nessa argolinha que eu já fiz. O processo de aplicação da pedraria é o mesmo. Eu vou continuar repetindo esse processo. E já volto pra finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo. Ficou assim, ó. Veja que aqui tem um meio arco completo. E aqui na lateral, ó. Ficou apenas a metade. Tá vendo? Agora, eu vou colocar mais um chatãozinho bem aqui, ó. Na junção dos dois arcos. Então, eu vou dar um pontinho aqui, ó. Embaixo dessa bolinha aqui de cima. E vou trazer a minha agulha aqui para o meio. Vou puxar. O meu nozinho já se escondeu aqui embaixo dessa bolinha. Aqui, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou girar a minha agulha. É a minha linha, perdão. Em volta da agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. Vou dar um pequeno pontinho. E vou jogar a minha agulha aqui para cima. Aqui, eu vou colocar. Vou costurar um chatão. Como eu já ensinei. Então, eu vou passar a minha linha. Duas vezes por cada furinho. Para que esse chatão fique bem firme. Lembrando que eu dou pontinhos leves para não ultrapassar o meu bojo. Então, aqui, ó. Pronto. Já posicionei. Vou passar a agulha por dentro do furo novamente. Vou puxar. Entro aqui embaixo. E jogo a minha agulha para o furo na lateral. Puxo. Passo a minha agulha de um lado para o outro. Vou puxar. Entro bem rente. E jogo a minha agulha para o outro lado novamente. Vou puxar. Passo mais uma vez pelo furo. E aqui, minha gente, o processo é o mesmo. Eu vou voltar para o começo. Para o meu arrozinho na coa azul clara. Então, eu vou entrar, ó. Aqui, bem rente. Já vou dar um pontinho aqui para cima. Já para colocar o primeiro. Bem dizer, no mesmo lugar. Tá vendo? Aqui, eu coloco o meu arrozinho. E já começo dando uma trava. Que eu volto a minha agulha para passar a minha linha. Duas vezes por dentro da mesma pedraria. Então, eu vou passar aqui por dentro. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. Vou entrar aqui bem rente o meu arrozinho. E vou jogar a minha agulha para a lateral. Onde eu vou colocar o próximo. Então, aqui, ó. Eu venho. Puxo. Deixa eu ajeitar a minha linha. Coloco mais um arrozinho aqui na minha agulha. Dou um pequeno pontinho rente ao chatom, ó. E saio ao lado. Vou puxar. Coloco mais um arrozinho aqui na minha agulha. Deixo o espaço dele, ó. E já jogo dando um pontinho aqui para a lateral. Vou puxar. Tem hora que dá um pouquinho de trabalho. Quando pega no bojo. Mas é necessário. Para que o peso não fique todo na malha, ó. Tá vendo como fica bem firme o bordado? Então, aqui, vou colocar mais um arrozinho na minha agulha. Vou deixar o espaço dele. Já vou dar um pontinho aqui do outro lado. Vou puxar. Aperto. Aqui, eu vou colocar o meu último arrozinho. Então, vou puxar aqui para a minha linha, ó. Tá vendo? Já preencho o espaço. Vou dar um pontinho fazendo uma trava. Começo e final sempre com uma trava. Vou botar aqui. Puxar aqui do outro lado. Aqui, João Pessoa, tá muito quente também. Minha mão tá muito suada. Tô toda suada gravando esse vídeo para vocês. Então, vocês me valorizem já deixando o like, se inscrevendo no canal. E lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja. A quantidade vai ficar aqui abaixo, na descrição. Vou entrar aqui bem rente o meu arrozinho. E já vou dar um pontinho, ó, aqui do lado para colocar a nossa próxima pedraria. Que será o balãozinho no mesmo tom, no azulzinho claro. Aqui, eu começo dando uma trava. Puxo e volto por dentro do balãozinho novamente. Agora, eu dou. Deixa eu ajeitar aqui. Vou dar um pequeno pontinho. Puxo. Coloco mais um balãozinho. Deixo o espaço do tamanho correspondente ao tamanho dele. E dou um pontinho à frente. Então, pego mais um. Deixo o espaço. Pontinho à frente. Mais um balãozinho. Espaço. Pontinho. À frente. Puxo. Balãozinho. Espaço. E pontinho. À frente. Vou puxar. Chegando aqui no final, eu vou dar uma trava, como eu já ensinei. Eu dou um pontinho, deixo o espaço. E volto em direção à minha linha inicial. Deixa eu girar aqui. Então, deixo o espaço do meu balão. E volto em direção à linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro do balãozinho mais uma vez. Deixa eu ajeitar aqui minha linha. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Aqui, eu vou continuar repetindo o processo. Agora, eu vou colocar a pérola tamanho 6 azul escuro. Depois, a número 5, que é o azulzinho claro. Mais um arrozinho. Dessa vez, o arrozinho escuro. E a bola sextavada. Vai ficar assim, ó. Eu vou repetir o processo até aqui. E já volto pra fazer esse acabamento junto com vocês. Vim repetindo o processo. Ficou assim. Para a última volta, eu já arrematei a minha linha bem aqui no topo, ó. Do meu bordado. Vou começar colocando um arrozinho desse azulzinho claro, ó. Aqui na minha agulha. Esse arrozinho, eu vou posicioná-lo na diagonal, ó. Veja que a gente vinha posicionando ele retinho aqui. Agora, eu vou posicionar ele tortinho, bem na diagonal. Então, ó. Tá no limite do meu arrozinho. Eu venho, entro bem rente e dou um pequeno pontinho. Puxo. Vou pegar mais um arrozinho. E também vou posicioná-lo na diagonal. Pra ele ficar assim, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Rente ao meu bordado. Vou dar um pequeno pontinho. Tentando pegar o bojo e a malha, bem leve, tá? Pra não ultrapassar o bojo. E vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Quando eu puxo, ele forma um Vzinho. Vou colocar mais um arrozinho. E agora, eu vou posicioná-lo, ó, no sentido contrário. Sempre fazendo esse Vzinho e na diagonal. Então, vou vir aqui, ó. Meço a distância dele, do meu arrozinho. E dou um pequeno pontinho. Ó. Pronto. Dei o pequeno pontinho, puxo. Pego mais um arrozinho. Venho fazendo um Vzinho, ó. E dou um pequeno pontinho. Rente o meu bordado. Puxo. Vai ficar assim. Vou repetindo o processo. Pego mais um arrozinho, ó. Deixo o espaço dele. Dou o pontinho na diagonal. E um pequeno pontinho aqui em cima, ó. Dou o espaço na diagonal. E um pequeno pontinho. Puxo. Mais uma vez. Um arrozinho. E venho aqui, ó. Fazendo. Colocando o meu arrozinho na diagonal. Fazendo um Vzinho. Então, vou puxando. Aqui, eu vou aproveitar e vou dar uma trava. Então, eu posiciono ele, ó. Fazendo o Vzinho. Volto pra minha linha inicial. Pra que o meu bordado não fique frouxo. Passo a minha agulha novamente por dentro do arrozinho. Puxo. Puxo. Vou dar aqui, ó. Um pequeno pontinho. Aqui pro ladinho. Dei um pequeno ponto. Já pego mais um arrozinho. E posiciono aqui, ó. Na diagonal. Vem fazendo um Vzinho. Então, venho aqui. E dou um pequeno pontinho. Puxo. Vai ficar assim. E eu continuo repetindo esse processo, ó. Sempre deixando o meu arrozinho na diagonal. E dando um pequeno pontinho. Dei um pontinho aqui em cima. Puxo. Tá vendo? Que sempre vem fazendo o Vzinho. Ó. Posiciono na diagonal. E dou um pequeno pontinho. Puxo. Eu continuo repetindo o processo. Madá, eu já não tenho essa base de distância do tamanho do meu arrozinho. Então, você pode puxar ele pra linha. Você posiciona ele da forma que você quer, ó. Na diagonal. Aí, segura com outro dedo. E dá o pequeno pontinho aqui em cima, ó. Tá vendo? Mesma coisa aqui pra baixo. Você pode puxar pra linha. Segurar ele na posição que você quer, ó. Tá vendo? Ajeita. Ele vai finalizar aqui. Você vem e dá um pequeno pontinho. Eu já tenho mais ou menos na minha cabeça o tamanho dele. Então, eu já faço direto. Coloco o arrozinho. Dou o espaço aqui na diagonal. E dou um pequeno pontinho. Veja que eu sempre tenho cuidado nesses pontinhos pra dar eles bem leve. Para não atravessar o bojo. Então, coloco mais um arrozinho. Venho na diagonal e dou um pequeno pontinho. Puxo. Vai ficar assim. Eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Lembrando de de vez em quando dar uma trava. O resultado é esse. Eu repeti o processo. E escondi o nozinho embaixo da pedraria, como eu já ensinei. Todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vou deixar a quantidade utilizada aqui abaixo na descrição. Olha como esse bordado ficou bem firme. A gente passa a mão, ó. E as pedrarias não saem do lugar. Aqui ficou bem preso no bojo. E aqui, ó. Tá vendo? Bem firminho na malha. Olha a perfeição desse avesso. Não temos um nó. Não temos uma linha. Porque todos os acabamentos foram feitos aqui. Do lado direito do nosso bordado. E escondi os nozinhos embaixo da pedraria. Fiz as travas sempre no começo, no meio e no fim. Pra que o bordado fique bem firme. Aqui, eu já coloquei uma etiquetinha Madalena Leite. E repeti o mesmo processo do outro lado. Olha como ficou lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.